Índice brigando, daí pra cima tá forte, pressão de 3 bilhões de estrangeiros comprando dólar na planilha quântica, índice passivo, subindo de escadinhas, subindo debaixo de tapas e beijos, tem pra cima e tem pra baixo, não chegou nenhuma realização grande, nem do comprador, nem do vendedor, mas pouco a pouco, subindo seus degraus aí, desde quando ele ganhou a VWAP, que lá pra meio dia, lá pra uma hora, meio dia, meio dia, ele veio aí subindo 700 pontos, depois ele fez mais um pullback grande ali, chegou a pagar 300 pontos, e agora forçando pra cima, que é pra cima, índice de dólar subindo juntos, dólar bateu nas roxas ali, pode voltar, índice, pressão compradora aí nessa região, comprador tentando, 53 mil contratos leva pra cima, muita gente tá comprando aqui na emoção, os emocionados, vamos ver, toma cuidado com esse índice aí. Pra lá pra cima, stop cuto alvo longa aqui na virada de chave, briga nessa região, quem comprou aqui embaixo tá bem protegido, probabilidade de pegar o 39,66, se não houver em realização aqui, o Bessa agora começa a bater um pouco ali, compradesco, touro, genial. Tchau.